A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos entrevistar o músico, produtor, diretor e pesquisador musical Betão Aguiar. Filho de Paulinho Boca, de cantor dos Novos Baianos, Betão trabalha as diversas vertentes da música popular brasileira há mais de 25 anos. Vamos falar sobre o projeto Mestres Navegantes, o projeto Faz Cultura, vamos falar de produção e pesquisa. Tudo online, em casa, na quarentena. Bom pessoal, nós vamos mais uma vez para São Luís do Paraitinga, onde a música mora. A música mora em São Luís do Paraitinga, só tem coisa boa lá de música. Nós vamos falar agora com o Betão Aguiar, ele é músico, produtor, diretor e pesquisador musical. Tem muitos projetos para ele contar para nós aqui. Bem-vindo, Betão Aguiar, tudo bem? Tudo bom, Colibri, querido. Que satisfação estar aqui com você. Prazer. Então, vamos falar de todos os projetos aí e tem muita coisa. Primeiro, vamos falar do Mestres Navegantes, o que você está preparando agora para lançamento. E primeiro, antes de tudo, a pergunta que a gente faz para todo mundo é como vocês da arte, músico, produtor, pesquisador e tal, estão encarando esse momento tão complicado que é a chamada pandemia. Nem gosto de falar mais de coronavírus, já cansei de falar da expressão, o novo coronavírus. Já não é novo, né? É o velho coronavírus. E o que impactou na indústria cultural, especialmente a área da música, né? Que está sofrendo muito sem espetáculos ao vivo, os músicos tentando se virar. Enfim, queria saber como é que foi para você, pessoalmente, a sua reação, o impacto dessa pandemia. E está sendo, né? Nesse momento, por favor. É, acho que ainda está sendo, né? Bem-vindo, bem-vindo, antes de mais nada. Muito obrigado. Acho que, assim, tem vários lados, né? Tem o lado da ansiedade, da preocupação, do desconforto com a coisa do trabalho. Tem o lado do tempo, de ter mais tempo para as coisas, do mundo ter dado uma pausa, né? De natureza agradecer. Já tem três anos que eu moro aqui em São Luís e eu já tinha uma rotina meio de roça, assim, de vida mais tranquila, de menos agito. Embora eu, há mais de 20 anos, viajo toda semana para tocar, para trabalhar, para filmar, para fazer alguma coisa. Então, foi muito esquisito ficar mais de uma semana sem viajar, sem sair, sem dormir em lugares diferentes, sem estar circulando, sem estar vendo gente, né? Isso, acho que ainda vai caindo um pouco a ficha. Sinto muita saudade de tocar, de fazer show, de estar nos palcos, de estar circulando, levando arte, de estar filmando, de estar aglomerando, né? Mas, ao mesmo tempo, também tive muito tempo para fazer outras coisas, assim, tanto de trabalho quanto da vida pessoal, de se cuidar, de, sei lá, desenvolver coisas aqui no meu sítio que eu queria, já tinha tempo, plantar, aprender melhor a lidar com as coisas, né? Da terra que é muito intenso também. O povo acha que só São Paulo que é intenso, mas a vida na roça é muito intensa, né? De chuva, de sol, de natureza, é tudo muito, né? E, para mim, então, assim, no dia a dia teve pouca mudança, né? De ritmo, assim, porque eu fico bastante aqui no sítio mesmo, mas a mudança maior foi não estar viajando, não estar circulando, não estar nos palcos, nos festivais, encontrando os amigos da música e, enfim, isso foi um pouco difícil. Mas esse lado também de fazer mais comida, de fazer a sua comida, de ir atrás da essência das coisas, de ter mais tempo para ler, ter mais tempo para meditar, para produzir. Durante a quarentena, agora, a gente pôde finalizar um filme, um longa, que eu acho que se eu estivesse no ritmo normal, nunca teria conseguido finalizar. Então, tem sempre vários lados, né? Ainda assim, falando do lado emocional e do lado pessoal, tem dias que você está mais chateado, mais preocupado, tem dias que eu estou super tranquilo e feliz e achando tudo ótimo. E tem um lado que eu acho que é positivo, que é uma coisa que eu já busco, assim, na minha vida há um tempo, que é essa coisa do não controle, né? Que acho que a humanidade inteira foi convidada a não controlar, não saber o que vai ser o futuro, não saber o que é amanhã. Então, isso, para mim, é positivo, porque se você reparar na natureza, quase todos os animais vivem isso no dia a dia. Eles não sabem se eles vão estar bem daqui a uma hora, se vai estar vivo. É tudo mais instintivo. Eu acho que o ser humano, com a coisa da cognição, do saber muito, do pensar muito, acabou se afastando desse ritmo mais natural das coisas. Então, eu gosto de estar mais sem controle das coisas, de estar sem saber exatamente o que vai acontecer, sabe? Então, isso, para mim, tem um lado muito positivo, assim, de gastar menos energia pensando demais, né? De se preocupar, de expectativar muita coisa e viver mais o presente, viver mais o agora e ver o que vem a partir daí. E aí você estava tocando, fazendo, no momento que pintou o fechamento, digamos, que não foi exatamente o fechamento, mas quando parou tudo, né? Você estava tocando com o Arnaldo Antunes, você estava tocando, estava pesquisando, estava filmando, o que você estava fazendo naquele momento? Estou falando assim, é meados de março, né? Mais ou menos, meio de março, mais ou menos, né? Foi. Eu estava voltando da Bahia, eu cheguei a ter contato com o vírus, assim, voltei bem doente da Bahia. É muito difícil eu ficar doente, eu cheguei muito mal da garganta e não sabia ainda o que que era. Mas eu estava vindo do Carnaval, que eu fui tocar com o meu pai, né? Tem muitos anos que eu trabalho com ele. O pai do Betão é o seu Paulinho Boca, de cantor dos Novos Baianos. Só para quem não sabe, segue. E tem tempo já que eu tenho gostado de estar com ele no Carnaval, porque eu toco há quase 30 anos, né, Colibri? Eu comecei criança, então a rotina de viagem, de van, quer dizer, van na época era Kombi. Depois virou Topeque. Você é do tempo da Kombi. Era de alimentação. Enfim, eu comecei muito novinho, né? Reggae Night de Santos, as casas aqui do Chiquinho, a Rolio de Rock, sei lá, aquelas casas que tinham perto ali do Circo Escola Pro Cadeiro, também toquei. Eu tinha uma banda de reggae quando eu era adolescente que eu viajava muito, chamava Banda Jamal, né? E trabalhar com o meu pai é um prazer, assim. Depois eu toquei com um monte de gente, com Moraes, com Gil, Caetano, Pepeu, Brown, Baby. Toquei agora depois na volta da Baby de novo, gravamos o DVD. Enfim, a minha história é totalmente ligada à minha carreira musical, assim, né? E nesse carnaval a gente tocou com o meu pai lá e teve os trios elétricos. E ao mesmo tempo eu estava filmando. Então, foi um carnaval de muito trabalho, assim, sabe? Eu fiz, acho que, três ou quatro shows com o meu pai e a gente rodou oito ou nove diárias desse longa-metragem que chama Samba de Santo, Resistência Afro-Baiana, que é um longa que está finalizado. A gente está querendo estrear primeiro em um circuito de festivais e tal, para depois lançar mesmo, né? Que é acompanhando a rotina ali do preparativo de três blocos que são oriundos de terreiro de candomblé, mas que desfilam no carnaval, que é o Iléaê, o Cortejo Afro e o Bancoma. Então, foi um carnaval muito intenso. Eu estava com muito agito e estava mesmo querendo descansar um pouco. Aí, quando eu cheguei, que rolou esse baque, assim, e ser obrigado a ficar em casa, ser obrigado a ter um ritmo mais lento das coisas, não foi tão ruim, sabe? Demorou um pouco de cair a ficha dessa noção do todo, assim, do que estava rolando. O Arnaldo era um ano um pouco atípico, porque o Arnaldo... Eu tenho 15 anos que eu trabalho com o Arnaldo, mas ele, nesse último ano, ele gravou um disco um pouco diferente, mais cool, com uma sonoridade mais enxuta, e ele estava montando um show só ele, voz e piano. Então, a gente tinha um outro show de trio, que era eu, ele e o Curumim, que a gente ainda tinha umas coisas marcadas que acabaram sendo canceladas. Tinha um show de banda, que a gente ia fazer uma excursão para a Europa, ia ter show em Portugal, Espanha e tal, e também cancelou. Mas já seria um ano um pouco sabático, assim, do sentido de trabalhar com o Arnaldo, né? Então, sei lá, acho que é isso que eu falei do controle, a gente tem que aceitar, né? Veio esse ritmo um pouco mais cadenciado, veio menos trabalho, daqui a pouco volta, enfim. Você olhar na história da humanidade, muitos momentos desses de crise, de guerra e tal, acabou que a diversão, a arte, também é uma saída para isso. Então, eu espero que, no momento que a coisa volte, seja qual for o formato, seja transmitido ou seja ao vivo, presencial, aglomerando ou não, acho que a arte vai ser sempre um fio condutor de salvação, de encontro pessoal, de realização, né? De, sei lá, de fazer pensar também a política, também os novos formatos de vida. Enfim, a arte tem um papel fundamental nisso. E acho que dá para seguir fazendo também de outras maneiras, acho que esse tempo de criação é muito bom, eu sou compositor também, então tenho feito músicos, e acho que tem que aproveitar, tem que saber lidar com o que vem, né, Colibri? A gente recebeu essa aí nos peitos, é verdade, você imagina, Betão, a gente estava aqui na rádio, recebendo todos os músicos ao vivo, fazendo som ao vivo, né? Todo mundo vindo aqui, tocando na rádio com a gente, vindo aqui, né, como eu estou em casa. É, eu estive aí com o Saulo Duarte, não sei se você lembra, né? Você, é, o Saulo acabou de lançar um clipe aqui, num programa com a gente aqui outro dia, muito legal. Foi, né? De grande figura. Então, enfim, a gente estava aqui, também tivemos que repensar, né? Porque como é que vamos fazer o programa agora? Bom, vamos fazer aqui conversando com a rapaziada para saber o que estão fazendo, né? Dando conta dessa atividade que muita gente está lançando, trabalhos, projetos e tal, não pararam, né, por causa disso. Mas não podemos mais trazer a turma para tocar ao vivo, fica aquela dificuldade. Então, a gente teve que reinventar aqui também a palavra, o re, 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 né? Reinventar, refletir. Ressignificar, tem vários reis aí na história. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua história, como é que você entrou na música, né? Claro, né? O seu pai, o Paulinho Boca, imagino, né? Eu imagino só. Mas eu quero que você conte como é que foi que você entrou na música, onde você nasceu, contar como é que foi a tua trajetória desde o começo, né? Na música, como é que a música veio para você, né? Imagino que é uma coisa do DNA, mas conte aí. É, acho que foi um processo muito natural, assim, né? Eu era criança, eu já tinha uma coisa de tocar. O Pepeu me deu um violãozinho e me deu um baixo. O Pepeu Gomes, né? E eu sempre tive vontade de tocar baixo. E aí, ainda na escola pequena, eu tinha uma banda com o Denis, com o Claudinho, Cláudio Andrade, que tocou com o Gilberto Gil, o Roger, que é um cantor também do Rio. Mas eu nasci em São Paulo e fui criado no Rio e na Bahia, desde muito pequeno, viajando muito entre esses três estados, né? E também aqui em São Luís eu vinha muito porque minha família é daqui, meu bisavô foi juiz aqui. Então, tem toda uma ligação forte com a cidade, com a cultura daqui. E, para mim, foi um processo muito natural de pegar aquele violão que estava ali encostado na sala e começar a tocar, aprender as mais fáceis, né? Um preto a pretinha, que tem dois acordes. Aprender umas músicas mais simples. Eu gostava muito de reggae, então, sempre foi uma vez. Ali o Bob Marley, as coisas do reggae me chamavam muito a atenção para tirar as linhas do baixo e eu nem pensei muito na coisa do se profissionalizar, sabe? Depois teve um momento muito importante, depois de eu ter essa bandinha de reggae, a Banda Jamal, que circulou bastante, que o Davi Moraes, grande amigo, filho do Moraes Moreira, do querido Moraes, ele me convidou para tocar com o Moraes. Quando eu tinha uns 17 anos, eu estava voltando a morar no Rio e isso foi um momento muito importante para mim porque foi a primeira vez que eu rodei esse Brasilzão, né? Que acabou até me ajudando a inventar o projeto dos mestres depois, porque com o Moraes é que eu tive contato com a cultura de alguns lugares que eu não conhecia, né? E nesse momento... Aí nasceu o pesquisador musical já, né? Claro. Um pouco, é. Nesse momento eu senti que eu dei essa profissionalizada, assim, de valorizar o equipamento. Tem até uma história engraçada que eu tinha um carro, quando eu tinha... Depois que eu comecei a tocar com o Moraes, eu comprei um carro, ganhei uma grana, fiz 18 anos, e aí vendi o carro para comprar equipamento, sabe? Comprei um amplificador gigante, baixo, pedal pra caramba. E aí, quando eu fui tocar com o Brown, o Brown falava isso, ele falava, cara, seu equipamento vai te trazer muitos outros carros e outras coisas, porque isso é que é o importante, é você investir na sua carreira, investir na sua profissão. Isso aí. Então, eu sinto que esse momento de tocar com o Moraes, assim, de 97 a 2000, que eu também fazia coisas em paralelo com artistas mais novos, com o Lucas Santana, com o próprio Davi, com a Preta Gil, eu produzi o disco dela também. Mas esse foi um momento que eu acho que eu dei uma profissionalizada e acabei indo morar na Bahia. Tinha uma... A gente convivia muito com o Davi e Marisa. Davi era casado com a Marisa na época, que rolavam muitos sons, assim, na casa da Marisa, e o Brown ia muito e tinha essa soma, porque Brown tocou com o meu pai, né? O Brown foi percussionista do meu pai nos anos 80, e a gente se conhecia de muito tempo atrás. Eu era criança, ele já tinha uma ligação carinhosa, assim. E a gente foi fazer uma vez um projeto que ele chamou de Caetanave, que era um trio elétrico pequenininho que tinha na Bahia, que homenageava o Caetano, né? Eu lembro, sim. E aí o Brown refez a Caetanave e convidou eu, Davi, Moreno, Veloso, Lucas Santana, o Pedro, Baby, acho que estava também, o Cezinho e a Batera, para a gente fazer um trio homenageando a música da Bahia, enfim. E esse dia foi engraçado, porque o Brown veio dar uma canja, e a gente tocava em cima de um negócio muito pequenininho que não cabia percussão em cima do trio, e a percussão ia embaixo. E a gente não tinha nem amplificador, então não estava nem ouvindo direito o meu baixo. Quando acabou uma música, eu puxei uma levada, assim, só para ouvir o baixo, e a percussão achou que era alguma música e saiu tocando, sabe? E aí começaram a fazer um som, a gente foi improvisando no Campo Grande, e até Lucas e Brown fizeram uma música com isso. E quando acabou essa música, a gente levou uns 40 minutos de levada de som, assim, improvisada, né? E aí, quando acabou, o Brown pegou no meu baixo, assim, e falou, como é que você está depois do Carnaval? Quer trabalhar comigo? Vamos fazer uma turnê, não sei o quê? Porque aí eu falei, pô, negão, já aluguei até um apartamento, estou morando aqui na Bahia, pode contar comigo. E foi demais, porque aí viajei o mundo, enfim, foi a primeira vez que fui para a Europa tocando, que eu fui para a Ásia, fui para o Japão, México, a gente deu um rolê bem grande, né? Essa época com o Carlinhos Brown circulava muito, né? Fora do Brasil, né? Exatamente. Bastante, começo dos anos 2000. E depois comecei a produzir, né? Comecei a me interessar, porque eu sempre achei que a música não era só fazer show, não era só tocar, né? Eu gosto de compor. O Brown me ensinou muito essa veia de compositor, assim, sabe? A coisa de receber, né? Recebeu a informação, assim, a gente dar passagem para uma coisa, né? E comecei a querer produzir, assim, tinha um grande amigo que a gente morava junto ali no Rio Vermelho, em Salvador, essa época eu estava morando em Salvador, e foi o primeiro contato com ferramentas de produção musical digital, Pro Tools, Logic, essas coisas, e dali não parei mais, fiz alguns discos, e depois fui cair na publicidade, fazendo trilha, fiz algum tempo de trilha para grandes marcas, numa produtora grande do Apollo, da Julia Petit, e aí pintou essa história de fazer disco, né? Que eu gosto muito de estar tocando. Eu fiz a trilha do Apaió também, que é um filme que o Caetano convidou. Delícia de filme. Delícia de filme. Super bacana. E foi uma honra fazer essa. Então, mas a primeira música, então, foi esse baixo, que você foi dando uma levada, o pessoal foi acompanhando e virou música. É isso ou não? A primeira que eu fiz, não. Essa é uma das primeiras. Essa música acabou sendo do Lucas e do Brown. Acho que era uma levada, mas eles criaram melodia e tal, e depois eles trabalharam nisso, sabe? Não era uma coisa assim de estamos compondo ali na hora. Mas você deu uma inspiração, você inspirou eles a fazerem a música, por exemplo. De certa forma. A gente levou um som, assim. A partir daquela levada de som, surgiu a melodia e a canção deles, né? Mas eu já compunha e eu tenho parceiros antigos, né? O Ari Moraes, que é o outro filho do Moraes, é um baita compositor. A gente tem bastante música junto. O Fefe, que era esse meu amigo. Até o Brown já tinha algumas parcerias, que depois até entrou no disco dele também. E, enfim, o lado de compositor estava indo, assim, né? E essa coisa da produção, depois de eu morar aqui em São Paulo, na capital, trabalhando com publicidade, eu tive essa experiência muito grande de dirigir muito músico, de chegar e ter que criar uma música do nada, né? A pessoa sai de uma reunião, te dá um monte de referência, em cinco horas você tem que ter tudo pronto, mixado, finalizado. E é um pouco difícil, é um pouco doloroso. A publicidade é um processo complicado, né? Muita gente, muita opinião e nem sempre todo mundo entende exatamente de música. Mas, ao mesmo tempo, te dá uma bagagem muito grande para a produção, assim, sabe? Então, aprendi a produzir ali, assim, sabe? Essa coisa da publicidade, o pessoal vê com um certo preconceito, né? Eu acho incrível. É um desafio para o músico criar em espaço pequeno, em tempo pequeno, 30 segundos, 60 segundos, preparar e tal. E a gente, aqui, vários músicos que passaram aqui no programa, né? Tanto na hora do rango, quanto nessa quarentena também, contando histórias, né? Um deles foi o próprio Renato Teixeira, que era o cara dele, fazia muita publicidade. Ele falou, isso aí é um desafio, cara, é muito importante para a criação, né? O deadline, você tem que entregar depois de amanhã, né? Então, tem figuras aí. O Tavito teve na rádio também, o saudoso Tavito, né? Sou imaginário, parceiro, enfim, casa do campo, tanta coisa linda. Ele mostrou para mim como é que era, e era criativo, né? O momento de fazer vinhetas, fazer jingles e tal. E uma coisa que aí, o pessoal, alguns têm preconceito, mas de bastante criação, né? O Zé Rodrigues também, que tinha estúdio de gravação, de publicidade. Tem muitos, o Sá, Sérgio Sá, do Sá e Guaraveira. Ixi, muita gente que trabalhou com isso. E, né, preconceitos à parte, é um trabalho musical muito importante e um desafio, né? Para o músico. Eu acho que foi muito bom para encontrar, mas tem muito músico também, sabe? Eu cheguei em São Paulo, eu estava voltando para São Paulo, eu tinha vivido aqui adolescente, estive tocando e tal. E, quando eu voltei, eu poder estar em contato, sei lá, a Céu gravou. Gravei muita trilha que a gente convidava a Céu para cantar. E gravei com o Thier, que é uma cantora aí também, que é incrível. A Sibeli, enfim. Um monte de gente da MUL, o próprio Zé Nigro, que acabou virando o meu grande parceiro depois de estúdio. A gente montou juntos o estúdio Navegantes, né? E acho que essa coisa de estar em contato com muito músico bom é uma coisa incrível, assim, da publicidade. Você ter grana, ter condição, ter estrutura para produzir um monte de coisa. Mesmo que o cliente depois não goste, jogue fora, né? Depois você aproveita e lança a música, não tem problema. Acabei fazendo umas coisas também de composição para trilhas que depois acabaram servindo para outras coisas. Claro. E depois dessa história da publicidade que eu conheci, o Zé Nigro foi uma história engraçada porque eu cheguei para substituir o Zé Nigro na produtora. Mas no dia que eu cheguei, o cara apresentou ele, o Apolo falou, isso aqui vai entrar no seu lugar e tal. E ele estava puto que eu ia entrar no lugar dele. No mesmo dia caiu o mundo, veio um monte de trabalho e ele pediu para o Zé voltar e ficar. E aí a gente virou melhores amigos, sabe? E até hoje a gente tinha muito parceiro. Enfim, produzimos. Ele fez um dos... Uma das faixas do Mescla BR, o Zé fez com Curunim. Então, foi engraçado que a gente montou estúdio e a gente meio que estava avesso a essa coisa de produzir publicidade. A gente queria voltar a tocar, voltar a fazer show. E eu estava com saudade do palco, porque eu fiquei muito tempo sem tocar nesse período de publicidade. Não tinha muito como. E morando em São Paulo, os artistas que eu tocava no Rio já não tinham mais condição de eu estar indo para o Rio. E aí eu pensei, pô, daqui de São Paulo, quem seria um cara que eu queria muito trabalhar, que eu gostaria muito? E pensei no Arnaldo, né? O Arnaldo é um cara que eu admiro. Tem uma história engraçada, porque quase todos os trabalhos que eu tinha feito como músico, tinha sempre algum vínculo familiar com meu pai ou com novos baianos, ou alguém que fosse próximo ou conhecido e tal. E o Arnaldo, quando eu tocava com o Brown, ele foi fazer o disco Paradeiro lá no estúdio do Brown. E o Brown me chamou para gravar um baixo, assim. E a gente gravou, o Arnaldo ficou super feliz. E quando acabou a gente conversando, o Brown perguntou, pô, e seu pai? Como é que tá? E o Arnaldo não sabia quem era meu pai. E isso foi uma coisa muito legal para mim, assim. Do cara estar feliz com o meu trabalho sem ter esse vínculo, né? É que é um problema também, né? O nome do seu pai, às vezes, pode, né? Falar, pô, esse cara tá me chamando porque eu sou o filho do Paulinho Boca de Cantor. Então, para você, foi até legal ele não ter conhecido, saber, conhecer, gostar do seu trabalho, independente de saber quem é você, que é ótimo isso, né? Muito bom, né? Exatamente. Porque tem um peso, né? Você tem um lastro que o Novos Baianos deixou que você meio que, pô, se sente nessa cobrança, né? Geral de dar sequência ou de superar e é impossível. É, a nova geração dos Novos Baianos seria, né? Seria, né, Betão? Você seria a nova geração dos Novos Baianos. Enfim, é o que as pessoas cobram, né? Tem várias matérias com esse gancho, né? De novíssimos e tal, tal, tal. Mas isso, assim, a gente sempre levou numa boa, porque a gente realmente é amigo. Eu trabalho com o Pedro, com o Davi, com os outros filhos há muito tempo. Já gravei com as meninas também da Baby, enfim. Mas aí, o que rolou? Em 2005, que eu tava nessa crise, saindo da publicidade, meio sem querer trabalhar com isso, tava muito afim de estudar, sabe? Estudar, fazer faculdade. Entrei numa de fazer antropologia. Aí, olha que coincidência, porque eu fui trabalhar numa ONG, que era a eletrocooperativa, o Zé também foi comigo, a gente montou um estúdio, que trabalhava ensinando jovens de periferia a produzir música no computador. E a gente ensinava eles a usar a ferramenta e tal. E queria fazer show. Aí, eu liguei pro Arnaldo. Falei, pô, Arnaldo, eu tô morando em São Paulo, queria tocar com você, bicho. Como é que você tá? Tá fazendo show, não tá? E ele falou, pô, que massa, a gente tá montando um show agora. Pô, vamos conversar, chega aí e tal. Não tinha baixa, eram mais violões e não sei o quê. E eu tava muito tocando violão pra publicidade, né? E aí, eu falei, ah, vamos nessa. Aí, acabou rolando. E eu fiz desde o lançamento do Qualquer, que é o disco dele de 2006, se não me engano, até hoje a gente tá junto, entendeu? Então, também é um grande parceiro de músicas. A gente criou muita coisa junto, enfim. E dali não parei mais. E com a ONG, acabou que eu fui. O meu primeiro trabalho foi visitar o Cariri. Me ensinar lá na Fundação Casa Grande, que é uma fundação incrível, assim. Memorial do Homem Cariri. Que as crianças que fazem a gestão, que as crianças é que cuidam da casa, né? Muito embora o Allenberg, que em Dins, é o fundador de lá, ele atue bastante e invente as coisas. Eles convidaram a gente pra ir fazer uma oficina dessa, de ensinar a mexer com o ProTools, que eles já tinham lá. E nessa ocasião, eu já fui com câmera e acabei tendo contato com os mestres de lá. E me encantei, porque assim, eu de criança, eu tinha contato com os mestres daqui de São Luís, com o pessoal de Congada. Eu via muito essa coisa da Festa do Divino daqui, era uma coisa que me impressionava, né? Tinha um mestre daqui, que era o Mestre Alcides, que é irmão do Dito de Cotia, que a gente acabou gravando, que plantava bananeira, descia a escada da igreja plantando bananeira. Era uma coisa que era muito impactante pra mim assistir, sabe? E também tinha muita vivência da Bahia, do samba de roda, do candomblé, dos blocos afro, né? De ter visto de perto, assim, a coisa da cultura mesmo da Bahia. E aí, com o Moraes, eu tive contato no Recife com a coisa dos afoxés e dos maracatus rurais, né? Que tinha a noite dos tambores silenciosos. A primeira vez que eu vi aquilo com o Moraes, a gente chegou, tocou. Primeiro que foi uma pancada, ele veio a orquestra Duda do Frevo. A gente foi fazer um show na Praça do Arsenal e a passagem de som, já tinha a Duda do Frevo passando o som com 50 caras, aqueles caras tocando. Aquilo me impressionou muito, sabe? E depois do show, a gente foi ver a noite dos tambores silenciosos. Estava até o pessoal da Nação, Pupilo, Lúcio, Dengue. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu conheci a afoxé da Bahia e aí vi aqueles afoxés que eram totalmente diferentes, os maracatus, aquilo ali foi muito forte. Aí, quando eu cheguei no Carili, anos depois, eu falei, pô, que Brasil é esse que a gente não conhece, né? Verdade, verdade. De 97 a 2007, 10 anos, eu tinha viajado muito pelo Brasil e não parava de me impressionar, de me surpreender com essa cultura da gente, né? E aí, no Carili, quando eu vi que tinha aquele monte de coisa, eu falei, pô, preciso fazer algum projeto com isso, porque muitos dos mestres que eu visitava falavam assim, pô, a gente nunca gravou um CD, eu não sei nem, nunca ouviu ele mesmo cantando, sabe? Aí, eu pensei numa coisa que seria como produzir coisas para que ficasse para os mestres, para que eles recebessem de volta, porque todos falavam, pô, o povo vem aqui, fotografa, filma, grava e nunca devolve. É verdade. E também para que ficasse na internet para sempre, porque os outros projetos que me inspiraram, que é o Música do Brasil, Missões de Pesquisas Folclóricas do Mário de Andrade, são projetos que você não encontra, tem uma rara circulação, principalmente na internet, né? Eu tenho as edições físicas, mas as pessoas não têm acesso, então eu fiquei pensando como criar alguma coisa que possa contribuir com isso, que a cultura popular possa ser vista por mais gente. E estando na internet, Betão, o que você está falando tem tudo a ver com o que a gente procura fazer aqui, na medida do possível, da parte que a gente consegue fazer aqui na rádio, em quatro anos dessa nova programação, é que eu me surpreendo, como você, em toda a diversidade musical, todo mundo que vem ao programa, é uma coisa maravilhosa saber que a diversidade musical brasileira e tudo isso, a gente fica realmente sempre impressionado e sempre recebendo novidades, é uma coisa incrível, como você falou, é impressionante, viajando ou não, a gente em São Paulo como está no centro vengente do Brasil todo, você tem a oportunidade de trazer esse pessoal e a gente fica realmente sempre muito animado com tudo isso e surpreso, como você falou, como é que a gente não conhece, ele vai conhecendo todo dia, a gente aprende novidades. Quatro anos de programa, cada dia é uma novidade e o que você faz é impressionante, que é um trabalho de pesquisa e começou assim, vai indo com um com o músico, vai com o outro, vai conhecendo as coisas e tal, e o que você falou de trazer de volta a eles é colocar na internet, para que a gente que não conhece, passa a conhecer, né, isso, o trabalho de pesquisa, porque ficar o trabalho de pesquisa lá na universidade, fechado numa dissertação ou num doutorado, não leva a nada, o pessoal tem que ver o trabalho, ter acesso a isso, isso é muito importante que você está fazendo. Pena que a gente hoje não vai poder falar... Me fala disso, assim, de como o projeto dos mestres é o que faz essa ponte, né, do que as pessoas precisam ter acesso às pesquisas, mesmo que às vezes dá uma cara mais artística para as pesquisas também, então por isso que eu bato na tecla de ter uma qualidade gráfica muito bonita, de ter arte, né, na coisa, de ser um puta som da pessoa ouvir e falar caramba, não sei aquela coisa menor, né, porque esses mestres, eles influenciaram muitos dos nossos cantores, digamos, do mainstream ou dos pops e tudo mais e não são reconhecidos por isso, então tem uma coisa deles se acharem também nesse mesmo lugar e acho que aí você mexe um pouco na autoestima deles. Quando você coloca um mestre do Reisado, do Cariri, num programa, sei lá, no New York Times dizendo que é um dos melhores projetos do mundo em 2013, ele vai achar que o que ele faz é legal, porque não importa eu e você acharmos que é legal, isso não garante que ele vai continuar fazendo, é importante que ele se sinta útil e fazendo uma coisa legal, sabe? E você com o know-how que você tem, a tecnologia, você põe isso com uma qualidade, né, na internet que valoriza o trabalho do cara, né, porque não é uma coisa precária, você faz uma coisa profissional e aí valoriza o trabalho, isso é muito importante. Agora, Betão, vamos ouvir uma música, a gente está falando aqui coisas incríveis, nós vamos deixar um pouco de lado o seu trabalho pessoal, autoral, né, fica por uma próxima oportunidade, porque você tem que vir ao estúdio, você já estava com um projeto aqui, já estava para vir aqui para falar muitas coisas do estúdio, tocar ao vivo e tudo mais, né, então já estava previsto isso, né, Betão, a gente tinha combinado, mas enquanto isso não ocorre, você está falando desses para os seus projetos e tem muita coisa boa que a gente pode mostrar aqui no decorrer da nossa conversa. O que a gente vai ouvir primeiro aqui que você selecionou para nós? Diga lá. Pensei que a gente ouviu o mestre Renan Martins, que é um mestre aqui do São Luís, né, que foi a primeira edição do projeto, que foi São Luís do Paraitim, que foi logo depois da enchente, que devaçou a cidade, que derrubou a igreja e tudo mais, a gente gravou... Há dez anos! Há dez anos, exatamente. O mestre Renan, ele é mestre de muitas coisas, ele tem uma cavalhada de mais de 270 anos, foi passada de família para família, né, geração para geração, cavalhada é aquela dos cavalos que encenam a batalha dos mouros e cristãos e ele é mestre de folia de reis, é mestre de calango e tal e eu queria sugerir da gente ouvir o Brão, que é um tipo de música que é canto de trabalho, canto de mutirão, que as duplas se dividem quando vão roçar um sítio, hoje em dia está quase acabando, isso já não tem mais para inventar a roçadeira e vai tudo mais rápido e sozinho, mas o povo canta com umas toadas assim de duplas, né, então é uma coisa improvisada, eles chamam de charada, que alguém coloca uma linha, uma coisa para a pessoa descobrir o que é que está se falando, tudo cantado em metáforas e é uma coisa muito linda, então a gente vai ouvir só um trecho, porque essa versão, essa faixa que a gente produziu tem mais de meia hora e é um exemplo de como é o Brão, que o Brão às vezes dura o dia inteiro, às vezes dura mais de um mutirão, a pessoa coloca uma charada e só vai conseguir desfazer essa charada lá na, essa linha, né, que eles chamam ponto, enfim, só vai conseguir desfazer na próxima mutirão, entendeu, então a gente vai ouvir só um pedacinho para vocês terem uma ideia do que é que a gente está falando. Legal, então roda, vamos rodar agora, uhul, roda! Uai, o sonho, é, o sonho que eu tinha, que era de aprender mesmo, cantar. Não tinha televisão, não tinha nada, então você praticava na roça lá, tava cantando, os companheiros, a minha mãe criou, criou uns três de filhos do tipo, né, então nós trabalhava junto, trabalhava junto e na roça tava cantando, o serviço que tava fazendo, tava cantando, um cantando e o outro ajudando e aprendendo a cantoria. Oi, já servei o meu patrão, oi, o meu patrão, vou salvar o cantador. Arroi, querida, quem não se adverte, morena, que gosto terá na vida, morena? É, o que eu mais gostava era a vontade de cantar o bramo. E, então, esse sonho eu já tô, já realizei também, porque, porque eu já aprendi, caminei. Mas, e, eu ainda sonho, era fazer mais música, mas, infelizmente, eu parei em umas músicas que eu fiz e, e parece que não consigo fazer mais, eu queria fazer mais música. Sempre a gente fazia uma moda, por exemplo, que acontecia no bairro, né, acontecia um casar de namorado, mas agora tem tanta coisa que acontece que nem, não adianta fazer música, acontece tanta coisa que, que nem na música não tem muito valor, porque, porque acontece muito. Senhores violeiros, eu já vou me despedir, peço pra Deus me ajudar, quando do mundo eu sair, vou rezar pra São Miguel, pra dar um bom peso pra mim, e eu peço pra São Pedro a porta do céu abrir. Estamos de volta aqui com o Betão Aguiar, ele é músico, produtor, diretor, pesquisador musical, né, o Betão. E a gente, como eu falei pra você no bloco anterior, a gente não vai poder falar só da sua obra, porque você tá produzindo tanta coisa legal também como pesquisador e tal, então não dá pra, a gente precisa fazer um programa especial só Betão Aguiar, só especialmente, e agora hoje a gente vai falar especialmente dessa obra. Quais são as novidades aí que você nos traz aqui? Esse projeto Mestres Navegantes, o Mestres BR, conta pra nós o que que a gente vai, o que você tá fazendo, o que você tá lançando agora. Olha, o Mestres, ele já tá fazendo 10 anos, né, que ele existe, a gente começou, como eu te falei no Cariri, com alguns pilotos, eu fiz o piloto do Mestre Aldenir, isso em 2007, antes até de achar o formato do projeto, eu criei SoundCloud, não, aquele que era da música antiga, como é que era? Tinha uma rede social dessa de música que eu esqueci o nome. MySpace. MySpace, eu criei o MySpace do Mestre Aldenir. É, velho. E eu fui encontrando a forma, e o Mestres, eu achei que era legal fazer coletâneas com alguns recortes, seja por gênero, seja por cidade. De lá pra cá, já foram seis edições, são 28 discos, né? E agora a gente tá lançando todo esse acervo, todo esse material, tá indo pras plataformas. No dia 15 de setembro, agora, vai começar a disponibilizar o acervo. Então, a gente começa com a primeira edição, junto com esse novo álbum que a gente tá lançando, que chama Mescla BR, que é um álbum de versões de produtores e artistas contemporâneos. Eu acho estranha essa palavra, porque os Mestres também são contemporâneos, eles também estão vivos, estão aí trabalhando, eles não são aquele folclore que tá morto lá naquele lugar, né? Mas é um encontro dessa música mais pop e com a coisa tradicional. Então, a gente convidou alguns produtores pra visitar a obra do Mestres Navegantes e escolher algumas faixas pra fazer uma versão dele. Eu também não gosto de chamar de remix, porque o resultado disso acabou não sendo bem um remix, acabou virando uma outra coisa, uma cocriação, eu acho que é uma versão mesmo, sabe? E aí chamei o Mahal Pita, o Curumim com o Zé, foram os primeiros a fazer, eles fizeram a versão da Congaida de Ilhabela, depois teve o Estrobo, que fez uma versão incrível, eles transformaram uma coisa religiosa numa coisa dançante, guitarrada, eletrônica e tal. E aí foram rolando coisas, o Felipe Cordeiro fez uma versão também massa com o Klaus Senna, do Pif do Carcará lá do Ceará. E aí a gente tá lançando tudo isso junto, a coletânea, a Mescla BR, junto com a primeira edição de São Luís do Paraitinga. Então, no dia 15 saem esses seis discos, os cinco de São Luís mais a coletânea. E a gente tá lançando também o filme Chegança, e daqui até novembro vão estar todos os álbuns, os 28 discos mais o Mescla, vão estar no Spotify, nas redes todas, nas plataformas de streaming todas. E tem o filme Chegança, que é um curta de 20 e poucos minutos, sobre um tipo de música que é... São as marujadas, como são chamadas na Bahia, né? São Cheganças. E a gente recortou isso pegando dois grupos de Chegança feminina, que são mulheres incríveis, que não tem muito marujada só de mulher. E aí eu achei incrível fazer um registro delas cantando e falando um pouco desse processo, de como é fazer isso nesse ambiente que é predominantemente masculino. assim, então esse é o nosso pacote que a gente tá lançando esse ano. Bastante coisa, né? Dá pra fazer uma programação de um ano inteiro aqui da rádio, fácil, fácil. O material vai faltar. Então, dia 15 sai os cinco discos do Navegantes e o Mescla BR, que são as versões dos projetos populares de pesquisa, é isso basicamente, né? Exatamente. O Mescla também faz parte do Mestre dos Navegantes, né? É uma nova frente, assim. O projeto é um projeto que vai se transformando, né? Então, depois de dez anos, a gente tá abrindo pra fazer exposição, pra pensar outras maneiras. O próprio longa-metragem tá vindo nisso, pra que outras plataformas, outros formatos, possam também ser contemplados com esse acervo, com essa cultura da gente. E, depois disso, a gente vai dar uma reestruturada, assim, repensar qual é a efetividade do projeto. Porque quando eu fazia essas gravações e levava, sei lá, 400 discos pra um mestre do Cariri, a gente produzia pra devolver pra eles nesse sentido, não só de deixar na internet, mas de dar o disco físico pro cara, às vezes, vender numa festa, ter como trocar a roupa do grupo, ou ter, às vezes, o que comer, sabe? Receita, né? Hoje em dia, isso já não é tão efetivo, porque os grupos já não têm... Quase pouquíssima gente compra CD e os próprios grupos já não ouvem muito CD. Então, eu tô revendo como continuar isso, se a gente adapta pra linguagem do audiovisual, porque, hoje em dia, tudo é conteúdo. Então, pra os grupos, tá sendo mais interessante ter conteúdo em vídeo e, ao mesmo tempo, ter os registros em áudio também, mas mais pra uma coisa digital, em stream e tudo mais. Então, é um momento de dar uma repensada, assim, né? E, em paralelo a esse momento, eu tinha sido convidado pra fazer uma série, né? Por causa do Mestres Navegantes, eu fui chamado pra dirigir uma série de TV em 2016 sobre festas populares, que chama O Povo Brasileiro em Festa. E isso ficou meio engavetado, porque foi pra um projeto de improdável, daqueles que ninguém assiste, enfim, o canal é um canal pequeno, acabou não tendo visibilidade, os próprios personagens não viram os vídeos. E a gente viajou Bahia, Pará, Maranhão, fizemos um curta-metragem sobre cada festa, né? E tem a Boa Morte, tem os bois bombais lá do Maranhão, tem o Arraial do Pavulagem, do Pará. E eu acabei conseguindo, nessa pandemia, por causa desse tempo a mais que a gente teve em casa, eu achei que seria legal devolver isso pras pessoas e conseguir o material e subir tudo no YouTube. E aí tá lá o Povo Brasileiro em Festa, o canal, né? E tem muita coisa, são 13 episódios, a gente tá lançando aos poucos, conforme as datas das festas vão chegando. E eu fiz questão de ligar pra cada personagem, falar, pô, lembra daquele filme que a gente fez em 2016? Tá aqui, esse ano que não vai ter a festa pra poder devolver pras pessoas, né? Então eu sinto isso, é um momento também de muita produção. Meu pai tá... A gente tá terminando um disco do meu pai, a minha mãe vai lançar um livro, né? Minha mãe... Novidades, novidades, hein? Que eu não sabia aí. Sim, estamos fazendo um disco inteiro autoral do meu pai, chama Além da Boca. Paulinho Boca de Cantor, Além da Boca. Além da Boca. Ele fez uma safra de composições incríveis e me chamou pra produzir e eu pude colocar um pouco do meu olhar de chamar gente mais jovem, de outras linguagens musicais também, pra ele viajar, pra ele experimentar. E tá incrível, resultado muito legal, tem muita gente legal, é recheadíssima de participações, tem Edgar Scanduja, Curumim, o Tim Bernardes e o Biel do Terno, tem o Zé Cabaleiro cantando com ele. Nossa, tem muita coisa, sabe? E minha mãe tá lançando um livro também das memórias dela do período que eles viveram no Novos Baianos, então também tô ajudando ela. É um período fértil, assim, acho que a gente fica colocando a cabeça no trabalho e na produção pra não ficar lendo muita notícia. Pra não ficar... Exatamente, pra não ler notícia, pra não ficar deprimido e tal. E você tá em plena... Então, olha, agora você não só tá fazendo a programação da Rádio Brasil Atual com a gente aqui, como você já tá dando pautas aqui pros novos programas. Seu pai vai vir, né? Quando estiver lançando o disco, e você, a sua mãe pra falar do livro, vai ter... Já temos muitas pautas, além de produção. E é importante, se você devolver, o que você falou, acho muito importante mesmo, devolver pro cara, porque às vezes o cara grava e como fala, né? Você vai fazer um depoimento, os caras vêm aqui gravar e depois não some, né? O pessoal da cultura popular fica um pouco ressentido, né? O cara, gravaram aqui, contei um monte de história, não saiu nada e tal. E você poder, nesse momento, botar na internet, pelo menos você tá dando um retorno. Nessa pandemia, que não é possível estar junto, pelo menos você tá agitando aí a barbaridade. Eu acho que é bem legal, muita coisa, muitos projetos, né? Tá achando o máximo. Vamos ouvir mais uma? Porque aqui é... Aproveitar, você tem tanta coisa, dá pra fazer um programa de cinco horas aqui, só com o Betão, tocando as coisas. O que vai rolar agora, nesse próximo bloquinho aqui? Eu diria a música das Mulheres do Coco da Batateira, lá do Cariri, que é um povo incrível de lá. E elas são muito fortes, né? O Coco é uma coisa muito forte lá. E acho que vale a pena a gente ouvir um trecho delas. Então vamos nessa. Roda! Uhul! Roda! Roda! Roda do dia a flor do ar Eu vou subir a serra Vou tirar maracujá Meu benzinho Tire eu, tire eu, tire eu Meu benzinho Tire eu da cegueira Da cular Meu benzinho Tire eu, tire eu, tire eu Meu benzinho Tire eu da cegueira Da cular Menina se quer E vamos não se põe a imaginar Quem não se põe a imaginar Quem não se põe a imaginar Quem não se põe a imaginar Tire eu, tire eu, tire eu Meu benzinho Tire eu da cegueira Você está ouvindo Colibri na quarentena Estamos de volta aqui com o Betão Aguiar Tem tanto projeto que eu não sei por onde começar Muita coisa Agora, tudo isso que você faz A pergunta é essa Como é que você consegue recurso para tudo isso? Porque essa turma que você vai entrevistar, você vai pesquisar Não tem recurso Ou pelo menos A não ser que tenha alguma política pública da região Do governo, estadual, sei lá Municipal Mas não tem dinheiro E como é que você consegue recurso para ajudar essa turma toda E para poder lançar esses produtos aí? Como é que você se vira nessa? Olha, o Mestres Navegantes é um projeto que conta com apoio Para o Atlântico do Natura Musical Desde o Betão É um projeto de diretriz de patrocínio deles A gente, desde o começo, é selecionado direto lá Nunca foi por edital Porque eles acreditam muito no projeto E eles possibilitaram tudo isso, né? Só que é isso A gente tem recurso humano também Porque a grana de patrocínio A pessoa às vezes pensa Pô, o cara tem um patrocínio Mas nem sempre é suficiente Pelo contrário Muitas vezes é insuficiente, né? E todos os projetos dos mestres Eu acabei entregando muito mais do que foi contratado Então, por exemplo A gente ia gravar 10 mestres Eu gravava 15 No Cariri eram 5 ou 7 discos Acabaram virando 10 Com 53 grupos Porque eu sou muito apaixonado por isso E acaba que o recurso humano faz a diferença nessa hora O meu tempo, a minha energia Porque eu trabalho nisso há 13, 14 anos todos os dias, né? Então não existe patrocínio que pague esse tempo Que a gente investe E toda a equipe também, né? Tem muitos parceiros que estão desde o começo Gente que topou essa empreitada Ganhando pouco Ganhando o que tinha, né? Mas a gente tem muito A riqueza, né? Acho que o que a gente ganha mesmo É o contato com essas pessoas É esse aprendizado A gente consegue pagar as contas A gente vive Eu acho que existe um paradoxo muito grande Porque o artista, o músico Ele não visa lucro, né? A gente visa sustentabilidade A gente, pô, se tiver pagando as contas Se tiver com uma casinha legal Conseguindo viver e comer direitinho A gente não quer ficar lucrando em cima, sei lá De uma pessoa que trabalha pra você Você ficar contando o tempo dela Que vai tomar café ou não vai A gente não tem essa visão Enquanto as empresas têm Então muitas vezes o artista tem dificuldade De entender o que é importante Pra uma empresa E às vezes o patrocínio vem Pra fazer esse casamento O Mestre se deu muito bem com a Natura Porque eu entrego mesmo as coisas A gente levou o nome da Natura Inclusive pro New York Times Pra outros lugares e tudo mais E eu sou muito grato por essa parceria Realmente Mas tem outros projetos Que a gente não tem grana E eu não deixo de fazer por causa disso, sabe? Ou mesmo dentro do Mestre Sei lá, na Bahia Era pra eu fazer a última edição da Bahia E eram três discos Eu cheguei lá e encontrei Uma infinidade do candomblé, por exemplo Que são candomblé de diferentes nações A gente conhece muito o candomblé do Yorubá Da nação Keto Que é o mais conhecido Mas, sei lá, tem o G de Marie Que é uma outra onda Que não são nem orixás Que são voduns São mais de 60 São muitos as entidades Ou o candomblé de Angola São outras línguas que se falam São outros tipos de cantos de régua Então eu falei Cara, como é que eu não vou incluir isso? Acabei fazendo sete discos Então o recurso que a gente tem Acaba ficando pequeno Para o tanto que a gente produz Mas isso só é possível Porque eu sou maluco E apaixonado por isso E porque as pessoas que trabalham comigo Também se empolgam E acabam entrando, sabe? Mas talvez isso Daqui a uns anos Isso faça mais sentido, né? Hoje em dia O contemporâneo não dá muito valor Para as coisas Que estão sendo Rodando agora, né? Então às vezes Um mestre desse morre E a pessoa fica querendo saber mais Exatamente o que eu estava pensando Agora eu ia fazer Essa pergunta para você Não tem um sentido de urgência Às vezes Às vezes aqui na rádio Eu falo Poxa, eu ainda não entrevistei o cara E ele tem muita história para contar E eu estou sempre nessa, assim Nas pautas nossas, né? Poxa, ainda faltou falar com não sei quem Tinha muita coisa para contar Não contou E também tem a questão da oralidade, né? No Brasil Você pega O cara não tem escrito Ou não tem gravado Ele vai contar para você Ô Betão Eu passo o som aqui no tambor Eu faço assim Parará, parará E se você não tiver uma urgência Por isso que você faz Além da conta, né? Eu acho que você tem Esse sentido de urgência Também como todos nós Que temos alguma preocupação Com a cultura musical brasileira Você fala Não, tem que fazer esse cara Senão amanhã O cara não está mais aí Às vezes tem um sujeito Que está com 90 e tantos anos Tem tanta história Para contar, né? Então tem essa urgência, né? Porque às vezes a tradição é oral Não está escrito Não tem gravado E tal E tem muita gente na história Brasileira Que teve sempre essa preocupação A gente pode começar lá Com o Mário de Andrade Que você citou rapidamente aí O turista aprendiz E toda a preocupação dele Em mapear o Brasil Do ponto de vista musical E outras figuras Que eu conheci pessoalmente Como o Marcos Pereira Que é o que você faz hoje Você é o Marcos Pereira hoje Para quem não conhece O Marcos Pereira Era um publicitário Que resolveu investir tudo Em produção de discos Com uma urgência Que ele via naquela hora E mapeou Foi um dos primeiros mapeamentos Né, Betão? Você me corrija aí Se não foi isso Um dos primeiros mapeamentos Da sonoridade brasileira E outras tantas figuras Que estão fazendo isso Alguns grupos Como a Barca Que vai no local A Barca do Alfredo Belo Muita gente que fala Alfredo Belo Bem lembrado E muitas outras pessoas Que procuram fazer isso aí Tem aquele sentido de urgência Vamos fazer logo Isso aí que acaba Outro dia Era um estúdio Não sei quem estava lá Um dos Tocadores Lá do Maranhão Se não me engano Tocando tambor Ele falou Eu tive uma reunião Outro dia Eu vi um cara De outra região Tocar um tambor Que eu nunca tinha ouvido Ele falou E eu conheço o tambor Pra caramba O cara falou Como é que é isso Que acontece Novidade No tambor Porque o cara Eu sinto que esse momento Que a gente vive É muito fundamental É urgente mesmo Sabe Eu sinto uma Uma coisa progressiva De apagar as memórias Isso a nível mundial Até Eu sinto que Que tem se construído Novas Novas histórias Dos lugares E acho que isso É muito prejudicial Pra gente Esse Brasil Ainda está aqui Está resistindo Então tem uma urgência Eu sou muito inquieto Mesmo com isso E pretendo continuar Embora eu esteja Já há muitos anos Nessa batalha Eu tenho muita vontade De continuar registrando De continuar indo Pra campo E trazendo a tona Mais dessa cultura Sabe Acho que é importantíssimo Você gostou Que eu comparei você Com o Marcos Pereira Não? Com certeza Eu conheci Eu conheci a figura Ele é realmente assim É da mesma pegada sua Aqui Do sentido de urgência E fazendo o que era possível Adiante Com algum patrocínio Ele tinha na época Alguns apoios E tal Mas ele deixou O trabalho de publicitário Pra ser um produtor de discos Um produtor cultural De grande importância Vamos ouvir mais uma agora? Ele deixou muitos discos Impressionante a quantidade De coisa E qualidade de tudo isso O material que ele E tinha muitos pesquisadores Muita gente que pesquisou Através do projeto Que ele desenvolveu Segue até hoje Até o Quinteto Violado Quando esteve aqui Eles fizeram o projeto As missas e tal Aquela coisa toda Do trabalho deles Foi muito Que eles trabalharam No mapeamento Do Marcos Pereira O Theo de Barros O grande músico Aqui de São Paulo Criador da música Disparada Entre outras E tal Também Participou Dessa pesquisa Depois teve um pouco Aqui no selo Eldorado Aqui em São Paulo Um período Que também faziam isso Mas já não era A mesma coisa Não tinha tanto Trabalho nacional Era um pouco mais localizado Mas também Um trabalho importante Tem muita gente Que tinha essa preocupação A música do Brasil É muito importante também Também Claro Muitas iniciativas Eu estou lembrando aqui De cabeça Você me ajuda aqui também Vamos ouvir mais uma? O que a gente vai ouvir agora? Diga lá, Beto Pensei de ouvir o Mestre Chiquinho Do Carimbó Beija Flor Com a música Ritmo Gostoso Que curiosamente É a música que mais Foi escutada Do projeto A gente tem a plataforma De SoundCloud Até hoje Que todos os discos Estão lá Para baixar Para ouvir E tudo E essa música Tem muitos mil plays Ela é disparada A música mais baixada Mais executada Lá no SoundCloud Ritmo Gostoso Com o Mestre Chiquinho Ele faz o saxofone Foi engraçado A história dessa música Porque a gente foi gravar E o cara do sax Não estava E demorou de chegar E não sei o que Aí eu falei Pô, mestre Vamos começar a gente Você não topa fazer A melodia na boca Aí ele começou a fazer Fez o saxofone E ficou muito bom O registro Aí o saxofonista Chegou E gravou de novo Aí ele falou Não, mas você vai usar Do saxofone Eu falei Não, não sei Vamos ouvir E acabou Que ele fez na boca Era muito mais legal Essas coisas Você aproveita Com a sua própria experiência As coisas que acontecem De improviso Como é o caso Que você contou No começo Do baixo A levada do baixo Que acabou virando Uma música Essas coisas Do improviso Que criam Daí nasce A criatividade De uma canção Então vamos lá Na verdade O Gostoso Não é a música Que ele fez isso Com a boca Mas no disco Tem Acho que é uma música Que ele Eu não tenho certeza Se o Ritmo Gostoso É o próprio sax tocando Mas enfim Aconteceu essa história É muito engraçado Legal Então roda Ritmo Gostoso Uhul Você quer a vontade de dançar Com meu carimbo Ela vai bailar Eu sei que ela gosta De dançar O meu mais gostoso O ritmo do cara Eu sei que ela gosta De dançar Eu sei que ela gosta De bailar Eu sei que ela gosta Arrequeçar O ritmo gostoso Do meu cara Vem cá Dança Deixa o cara vacilar Vou dançar Meu carimbo Com ela Vem cá Dança Deixa o cara Vacilar Vou dançar Meu carimbo Com ela Eu sei que ela gosta De dançar Eu sei que ela gosta De bailar Eu sei que ela vai adorar E se não Gostoso Do meu cara Eu sei que ela gosta De dançar Eu sei que ela gosta De bailar Eu sei que ela Agora vai dançar O meu ritmo Gostoso Do meu cara Vem cá Dança Deixa o cara Vacilar Vou dançar Meu carimbo Com ela Vem cá A dança e tocar as águia, vou dançar meu carimbo com ela Vem cá, dança, esse cara vacila, vou dançar meu carimbo com ela Vem cá, dança, esse cara vacila, vou dançar meu carimbo com ela Eu sei que ela gosta de dançar, a minha morena vai gostar Eu sei que ela gosta de bailar, com meu risco gostoso do meu pará Eu sei que ela gosta de dançar, eu sei que a morena vai gostar Eu sei que ela gosta de bailar, com meu risco gostoso do meu pará Vem cá, dança, esse cara vacila, vou dançar meu carimbo com ela Vem cá, dança, esse cara vacila, vou dançar meu carimbo com ela Eu sei que ela gosta de dançar, eu sei que a morena vai gostar Eu sei que ela gosta de bailar, com meu risco gostoso do meu pará Mas eu sei que ela gosta de dançar, eu sei que a morena vai gostar Mas eu sei que ela gosta de bailar, com meu risco gostoso do meu pará Vem cá, dança, esse cara vacila, vou dançar meu carimbo com ela Vem cá, dança, esse cara vacila, vou dançar meu carimbo com ela Vem cá, dança, esse cara vacila, vou dançar meu carimbo com ela Vou dançar meu carimbo com ela Vem cá, dança, esse cara vacila, vou dançar meu carimbo com ela Eu sei que ela gosta de dançar, eu sei que a morena vai gostar Eu sei que ela gosta de dançar, eu sei que ela gosta de dançar, eu sei que a morena vai gostar Mas eu sei que ela gosta de bailar, com meu risco gostoso do meu pará Vem cá, dança, esse cara vacila, vou dançar meu carimbo com ela Vem cá, dança, esse cara vacila, vou dançar meu carimbo com ela Estamos de volta aqui com o Betão Aguiar Betão, você como produtor, diretor, pesquisador musical e músico, instrumentista, contrabaixista, violonista e tudo mais Como é que você vê hoje esse país aqui na área da cultura? Parece que quando fala em cultura, parece que a gente está falando de perseguidos Nós somos perseguidos, quem faz cultura hoje no Brasil é perseguido E como é que você vê se as políticas públicas aí tem, parece que estão cada vez mais querendo destruir a cultura brasileira Como é que você enxerga isso do ponto de vista político? Essas políticas, se você, porque você consegue patrocínios, consegue se virar por conta própria Mas num outro tipo de país ou num outro tipo de coisa, você teria um apoio do governo, um apoio de entidades Para desenvolver, você já estaria dando aulas de como fazer isso para passar a bola para outros Enfim, num outro mundo, num outro país, talvez, né? Como é que você enxerga hoje essa situação da cultura brasileira? Eu sei que você faz tudo isso Olha, a gente, assim, o projeto dos mestres a gente nunca tem certeza de que vai ter patrocínio, né? Então é sempre uma nova conversa, um novo recomeço E acho que isso também não deve deixar a gente acomodado Eu sinto, sim, que teve uma mudança radical Embora desde o começo, por exemplo, quando eu comecei a fazer o mestres Era um governo de esquerda progressista Que tinha muitos caminhos para você produzir cultura com lei de incentivo e tudo mais E ainda assim, eu fazendo uma pesquisa dessa E fazendo talvez o papel, como você falou, que o próprio governo poderia estar fazendo Eu tive muita dificuldade para aprovar o projeto, inclusive no IPHAN Então, antigamente, na Lei Rouanet, você tinha que... Um projeto desse para pegar o artigo 18, que era 100% de incentivo, não sei o quê Tinha que passar pelo parecerista do IPHAN E ele, pô, embarreirou e eu perdi 400 mil reais para fazer um projeto, entendeu? Porque o IPHAN me atrapalhou Então, uma coisa meio surreal a estrutura mesmo, política pública para a cultura Como eu cresci nisso, eu já vi muitas fases de dificuldade e de bonança Então, você teve um momento, sei lá, que eu era criança e tinha muito gravadora, por exemplo Tinha muito recurso, tinha muita produção cultural, tinha muito investimento Os anos 70 surgiram aquele monte de hit, aquele monte, novos baianos Beto Gil, Raul Seixas A quantidade de coisa que se produziu tinha uma influência direta da indústria Estar olhando para esse lado, né? E depois teve um tempo que foi muito difícil, começaram os anos 80 E depois voltou a ter, os bancos patrocinavam coisas Aí depois a grana vinha através de esporte Então, era um projeto de esporte, de surf, de não sei o quê Que aí tinha show Enfim, eu acho que isso é uma questão muito delicada É muito difícil pensar política pública para tudo isso Tem um mestre que a gente gravou que falou que mestres navegantes Deveria ser política pública Claro, eu também acho E eu fico muito honrado com isso Porque eu nunca pensei nisso E eu acho, sim, que a gente está num caminho negativo, né? Nesse sentido, acho que estão valorizando menos Acho que estão enxugando as coisas Estão dirigindo esses recursos para outros caminhos Para outros tipos de cultura Que também, enfim, se fosse um estado normal Não seria ruim ter a alternância Mas é um estado de exceção Então, a gente está vivendo uma coisa meio dirigida mesmo Para que se calhem as vozes, né? Para que se calhem... Acho que tem uma coisa de um terror, né? Uma coisa de deixar todo mundo amedrontado Que você não consegue nem pensar Você primeiro tem que sobreviver a tudo isso Para depois começar a pensar no que você vai fazer Então, é muito triste viver isso Mas, ao mesmo tempo, eu rodando por aí Conversando com os mestres Me dá uma certeza de que essa cultura nunca vai deixar Eles estão resistindo há muito tempo, né? A gente... Nunca foi fácil para esses mestres, né? Então... Na época que nós estamos falando... Me dá um alento É, só para situar também A hora que eu citei o Marcos Pereira Nós estamos falando da ditadura, né? É a época da ditadura militar E ele conseguiu se virar E conseguiu fazer um trabalho Em plena ditadura Eu vi de perto, por exemplo, em 2014 Que teve o impeachment e tudo mais Eu fui gravar os mestres no Pará em 2013 E eles todos eram super a favor do governo do PT E super felizes de estarem com seu celular novo Com sua casa em prestações E todo mundo vê a vida melhorar, né? O SUS, que foi uma coisa incrível E passou um ano Quando eu fui entregar os discos Os mesmos mestres estavam comemorando A derrota dela, sabe? Naquela votação cabrosa da Câmara Eles estavam felizes de estar tirando Porque a mídia fez a cabeça De todo mundo Foi uma lavagem cerebral E aí eu perguntava Mas, pô, mas sua vida não estava melhor, cara? Não estava boa? Enfim É uma coisa muito difícil lidar Com as pessoas da cultura popular Porque elas realmente têm um outro entendimento Um outro tempo das coisas Mas eles são muito espertos E muito astutos, né? Então, rapidamente, eu acho que já mudou a chave Tanto é que Norte e Nordeste Quase todo é contra o que a gente está vivendo hoje, né? Enfim Tem essas pesquisas de popularidade e tudo mais Eu não gosto muito de falar de política Porque eu tenho impressão que a gente Acaba atraindo coisas negativas Nesse momento, falar sobre isso é um pouco difícil A gente cita aqui o inominável A gente não fala o nome Fala o inominável Para não ficar preocupado, né? Mas, enfim Você falou Às vezes as pessoas se deixam levar, né? O cara tiveram todo um O país melhorou nessa época E depois os caras, como é que muda, né? Mas, enfim É complicado Mas tem iniciativas pequenas Acho que tem que pensar também no micro, sabe? Isso Tem muita coisa que dá para fazer ao seu redor Então, a cultura tem essa possibilidade de se adaptar Eu acho que é muito difícil esse momento Porque também está nivelando por baixo Você vê um monte de artista que podia trabalhar Vender show por um valor bacana Está tendo que vender uma live Por um valor menor E acaba fazendo um show E um conteúdo Por um valor menor Então, eu não sei onde é que isso vai dar Acho que as pessoas vão ter que se adaptar mesmo O próprio consumo As próprias pessoas Como é que elas vão se sentir Para ir de novo em um show Que tem mil pessoas Ou cinco mil pessoas aglomeradas ali Se isso vai ser seguro Para quem contrata um show Será que isso é seguro? Quem produz um evento? Enfim, tem muita coisa que vai acontecer Mas no sentido político Eu acho que está exigindo da gente Resistência mesmo É força, resiliência A gente conseguir se fortalecer Porque é tudo É cíclico, né? Então, daqui a pouco Essa onda vai passar E vai vir uma onda boa de novo E quem estiver forte Vai poder estar Bem posicionado, sabe? Vai poder continuar fazendo as coisas Eu penso assim Estou tentando me fortalecer aqui Porque o obstáculo Nem sempre é para derrubar a gente O obstáculo é para a gente ficar mais forte E ir além, sabe? Bela imagem que você está colocando O obstáculo não é só para derrubar É para nos fortalecer Pode ser muito bom Muito bom essa colocação que você fez aqui E também tem aquela história da esperança Que a gente fala aí Lembra do Paulo Freire Que ele fala o esperança No sentido não de aguardar, de esperar Mas de esperançar Que é outra coisa Outra pegada É coisa de você imaginar Que pode ter uma coisa mais para frente Mas o momento é mesmo De união Solidariedade é uma palavra Que a gente está usando muito Aqui que está acontecendo Entre os músicos Que é muito bonito Se você tiver alguma ação aí Para contar para nós Que você tem acompanhado Que vale a pena mencionar Fique à vontade também Robertão Porque esse momento é realmente União, solidariedade Resistência E enfrentamento Tudo isso E você tem acompanhado Essas ações aí Tem um faz cultura também Que eu queria que você falasse Na sequência Mas você tem acompanhado Alguma ação Especial Ação assim social Para ajudar os músicos A turma toda Da turma da graxa E tal Olha cara Eu tenho acompanhado O Ganjamin faz um baile Que ele tem dedicado para isso Eu acho demais Tem um monte de gente A Tulipa fez uma coisa incrível De dar visibilidade Para essas pessoas Da equipe dela Eu acompanho sim Eu não estou muito envolvido Eu estou envolvido aqui em São Luís Me convidaram para talvez Fazer parte da comissão Para analisar os projetos Para a lei do Aldir Blanc Então assim Meu envolvimento É meio passivo Eu não estou tão ativo nisso Muito embora Eu não sou muito De ficar ativista de internet Postando e fazendo essa coisa Eu acredito muito No olho no olho Sabe? No papo Acho que a gente transforma Muitas pessoas E faz pensar Abre muito a cabeça No dia a dia Mas eu acho que tem Muita iniciativa E falando do Faz Cultura Acho que o Estado da Bahia Hoje está muito bem representado Na cultura Pela Arani Arani Santana É uma incrível Secretária da Cultura Que tem uma história De vida No movimento negro De fortalecer As bases Enfim Ela vem do núcleo Ali do Curuzu Do Ilé Aê Da Senzela do Bar Então acho que É uma pessoa incrível E o trabalho Que vinha sendo feito antes Jorge Portugal Já tinha Já tinha um lastro Na cultura De olhar para isso Um amigo meu Gil Monte Que também ajudou muito Lá pela Funcebe A criar os editais Então a Bahia Então a Bahia tem muito Incentivo Depois o Cássio Nobre Que até participou Do projeto da Bahia Dos sambas Comigo Foi um pesquisador Que eu convidei Para estar junto Eles foram pessoas Que ajudaram A arredondar um pouco As políticas públicas Para isso Que funciona muito E no Pará Sejam mais estimuladas Desde criança Na escola Aprender Conhecer Sobre a sua cultura O ensino da música O ensino da música Exato Fico preocupado aqui Por exemplo Que é considerada A cidade da música De Eupídio dos Santos De Carnaval Muito além só Da Marchinha É uma cidade De muitos compositores E você vai Nas escolas rurais E eles não conhecem O Eupídio dos Santos Eles não conhecem O Paranga Que é um grupo Que veio dos anos 80 e 70 E não conhecem O Estrambelhados Que é uma banda de hoje Então precisa-se Dar estímulo Para que as crianças Conheçam as coisas Então eu fico imaginando Se a gente tivesse Esse estímulo Se todos os estados Tivessem Leis semear Ou faz cultura Para você ver O quanto isso Interfere No resultado final No Pará Por exemplo A quantidade de artista Que veio Por causa dessa Dessa possibilidade De recurso E é pouco Você está descontando De um imposto Enfim A Secretaria da Fazenda Abre mão de pouco Para que se produza muito E se dê muita visibilidade Então eu fico esperançoso Que um dia isso volte Que um dia a gente esteja Olhando para esse lado De novo E o Faz Cultura É um puto exemplo disso Tem muito artista Que às vezes consegue Um apoio Só para poder ir viajar Para a Europa Fazer uma turnê Sabe Para os grandes festivais Então isso precisa acontecer Se a gente está levando O nome do Estado Levando o nome do país Levando a cultura da gente A gente precisa estar sendo ajudado Isso aí Mais uma música O que vai ser agora? Diga lá Meu caro Betão Falando de Bahia Acho que a gente podia ouvir O querido Mestre Bully Bully Que é um querido Além de amigo pessoal É um griot desses incríveis Que a música nos presenteou Que tem coisas muito antigas Ele cantou para a gente Liputixo Ele cantou uns tipos Tiranas Que são tipos de música Que já não tem mais Ele herdou do pai Herdou de uma Bahia antiga E achei que a gente podia ouvir Cadê Joaninha Que acho que é uma tirana Dele Para pontuar isso Ele é um cara Que está acompanhando o projeto Desde o começo Eu sempre me consultei com ele Para ter um pouco Da visão do mestre A gente já se cruzou Nesse caminho Na época que eu produzi o Cariri Eu encontrei com ele Algumas vezes Até gravei Tem um material ainda inédito Do Bully Bully No Cariri Que a gente pretende lançar Uns encontros Com outros mestres Mas ele é um querido Toda vez que eu falo com ele Ele fica perguntando Tem sambado? Aí a gente tem essa brincadeira De saber se o outro está sambando Se está bem Se está vivo Que é um jargão antigo Dele de lá É o bom Tem sambado É a mesma coisa Se você está com saúde Está indo bem Está vida Está boa Tem sambado É também uma forma de ir De superar esse momento Tão complicado para nós Então vamos ouvir Bully Bully Vamos então ver Se a gente está sambando Tem sambado Roda Pela parte da minha mãe Pela parte do meu pai Tenho mais de 200 anos de samba Na minha família Entendeu? Meu pai Manel Muniz Tiraneiro Sambador A minha mãe Isabel Ribeiro Papai aqui da região da Conga E minha mãe Lá dos 25 Onde passa A BR-116 E em cima dessa linha Tanto pela família de minha mãe Como pela família do meu pai A vaquerice A profissão de vaqueiro E a profissão dos sambadores E tiraneiros Rezadores Brincantes De um modo geral Que eles tomam conta da casa Faz a festa Religiosa E faz a festa profana Com canto até de manhã Tomando uns gole E sapateando E voltando para a casa rouca Para trabalhar na enxada Que é de onde sai a sobrevivência Mas o alimento da alma Vem da festa Que se faz Tanto da reza Quanto do samba Piega Piega é a coreografia Que se faz Que se dança Quando canta-se a chula Quando você canta a chula Dança Uma dança mais ou menos A modernada Entendeu? Que seria, por exemplo A catira Mas ela é Sempre de improviso Você entra gesticulando Fazendo os seus três jeitos Porque quanto mais Desenrolar Quanto mais enrolar É como a capoeira angola Quanto mais você bota a mandinga Mas a capoeira angola É bem jogada Quanto mais você sabe Gesticular Nos seus passos Mas a piega É bem feita E quem vai depois Do que eu dou a ombigada E chamo ele pra roda Ele vem com a intenção De fazer melhor do que eu fiz A intenção do elemento É desmanchar A piega que foi feita Entendeu? Por isso você samba De diversas formas Para que o outro Não tenha uma atenuância E venha ser capaz De desmanchar Dia de sombato no meu Botei meu roçado O roçado queimou Plantei meu mil Meu mil nasceu Eu plantei meu feijão Mas eu fui e comeu Comeu, comeu Eu plantei meu feijão Mas eu fui e comeu É o samba Que fala dessa linguagem sertaneja Enquanto o samba Do litoral Fala de embarcação Fala de pescaria Fala de peixe O de cá fala de gado Fala de vaqueiro Fala de safra De grão De feijão Meu milho tá apendoado Meu feijão já tá na flor Pé de serra Onde anda meu amor Pé de serra Onde anda meu amor Pé de serra Onde anda meu amor Meu milho tá apendoado Meu feijão já tá na flor Pé de serra Onde anda meu amor Pé de serra Onde anda meu amor Então você fala aqui das coisas do dia a dia do sertão Como lá na praia Minha canoa Meu remo Entendi Ai, 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 me dê seu remo Seu remo pra eu remar Meu remo caiu e quebrou-se, mano Lá no alto mar Quer dizer, são duas culturas diferentes Uma tá cultivando o gereré A pesca, a linha, o anzol, o peixe A embarcação E nós aqui tratamos de falar do vaqueiro Oh, que vaqueiro malvado Oh, que vaqueiro malvado Oh, que vaqueiro malvado Oh, que vaqueiro malvado Botou fogo no meu pás Queimou o capim do gado O pasto não era meu Eu tava ligado De pasto alugado Que vaqueiro malvado Oh, que vaqueiro malvado Oh, que vaqueiro malvado Botou fogo no capim Queimou o capim do gado O gado não era meu Eu tava de pasto alugado Oh, que vaqueiro malvado Então, vai cada um tratando da sua cultura Do seu dia a dia Do seu a fazer Da sua sabência É isso que faz a diferença O samba do litoral E o samba do sertão Que é o que eu identifico como samba rural Quero comer, não tenho fome Quero beber, não tenho sede Quero dormir, não tenho sono Quero deitar, não tenho rei A morena me deu água No copo do ramo ver A viola choradeira Vai, vai É quem espanta meu sono Vai, vai Estamos de volta aqui com o Betão Aguiar No último bloco aqui O Betão já falou dos projetos Mestres Navegantes Do Mescla BR Falamos do Faz Cultura O Natura Musical Que tá ajudando nos projetos todos Betão, mas você agora Com toda essa Sua história aí Como é que você tá vendo pra frente aí? Vai ter show ao vivo? Quando? O pessoal tá... Você não acha que alguns estão precipitados? Já querendo fazer festivais? Estão querendo aglomeração? Você enxerga assim com precaução Pessoal, ah, vamos fazer show Agora já tá... Tem gente que já acha que a pandemia acabou, né? Também tem esses malucos, né? Então... E tem gente que tá marcando show pro fim do ano Tô achando estranho isso Mas tem gente que tá fazendo isso Como é que você vê aí a perspectiva aí pra frente? Principalmente na música, né? Que é o ganha-pão do músico, né? O show ao vivo, aquela coisa Estão fazendo tudo pela internet Mas ainda não há recursos pra Gerar receita via internet Via remoto Alguns estão fazendo lives Estão pedindo ali QR Code Pedindo contribuição Pela... Os dados bancários Enfim, cada um tá se virando da maneira que pode Mas como é que você enxerga aí pra frente? Você tá planejando, por exemplo, qualquer coisa? Com os seus pares aí A turma toda que você trabalha O próprio Arnaldo Antunes Tá pensando em show ano que vem? Isso vocês estão mais na precaução? Não vão pensar em nada? Aguarde? Como é que vocês estão? Na conversa com os teus amigos, seus pares aí Como é que tá isso? Ah, cara, acho que tá todo mundo ainda meio pego de assalto Assim, muito tentando ver como é que vai ser, né? Eu, particularmente, não creio que seja viável Por enquanto, reunir e aglomerar tanta gente Eu acho estranha a ideia de drive-in pra show, por exemplo Eu acho que uma live, por exemplo, é uma outra coisa Meu pai agora tá tendo que viajar Com os novos baianos eles fizeram algumas lives E ele fica com muito medo de pegar avião, aeroporto e tudo mais E não é pra menos, né? E acho que tem que tomar muito cuidado Eu acredito, sim, que é uma doença muito séria e complicada A gente não deve se livrar disso tão fácil Mas também tem que achar soluções, né? Então, por exemplo, a história de live melhorada A Casa de Francisca, por exemplo, fez umas coisas incríveis Com meio cinema, né? É, chamando os cineastas pra produzir uma imagem diferenciada Como a Tulipa fez com a Laís Bodance Foi muito legal Ficou uma coisa preto e branco, no ar Ficou bacana, ficou bonito E tem gente que é muito boa nisso Sei lá, a Annelise e o Curumim Que são grandes amigos, queridos Eu vejo eles fazendo lives incríveis em casa Em casa, em casa eles fazem Muito legal Com a família, né? Então, é isso, é uma mudança Então, o Arnaldo, eu não sei Ele tá bem em suspense, assim Ele tá em pausa, né? Com relação à carreira Acho que agora ele vai fazer uma live desse show novo Com o Vitor Estão armando isso A gente deve ter uma outra gravação agora Que estão combinando Mas sempre muito no protocolo Com pouca gente em estúdio Com teste, com máscara, com não sei o quê O que acaba dando uma dificultada, assim, na coisa, né? Mas, de perspectiva, eu não vejo mudar tão logo, assim Eu converso muito com meus amigos Gente, tudo da música O próprio Daniel O Manjamei O Caio O Mariano O Tejo O Damasceno O Lúcio Maia A gente conversa É difícil pensar que vai ter show grande Pra tão logo, sabe? Acho que até meio do ano que vem Dificilmente Ou até mais Não se sabe Festivais Festivais nem pensar, né? Festivais, então, nem pensar Pois é Você pensa no contratante O que o cara vai ter que pagar Pra se adequar A uma norma de segurança dessa Será que vai valer a pena? Acho que festival pra 5, 8 mil pessoas Vai demorar mesmo Mas também não tem a bola de vidro Não tem a bola de cristal Pra adivinhar o que vai acontecer Eu espero que a gente continue Conseguindo tocar E conseguindo sobreviver De arte Eu já tenho visto muito amigo meu Da música Passando por muito aperto Eu, graças a Deus Fiz um movimento de redução de custos E de readequação de vida Antes disso Então eu já vivia com muito menos Aqui no interior Eu produzo muito da minha comida Eu tenho minha água Eu tenho muito pouco gasto aqui E eu aconselho Acho que as pessoas devem buscar Novos Novos Jeitos de habitar esse planeta Sem tanto consumo Sem tanto gasto Enfim Acho que a gente tem que esperar Pra ver um pouco Não tenho como prever nada Eu fico triste De, por exemplo Ano que vem Não ter carnaval Tem um pouco dessa história Do meu pai Aí em São Luís do Paraitinga Não teve a festa do divino Que eu soube Me informaram aí Que não teve Carnaval Tá em suspenso E outras Tem a festa agora Em outubro Que eu ia sempre A festa do saci Aí em São Luís do Paraitinga Tradicional Que tem muita música Uma delícia A festa do saci Também não vai rolar Então As festas populares Também Que são Uma coisa De aglomeração Mesmo Não vai rolar E acho que as pessoas Vão gostar Do formato De ficar em casa E ver um conteúdo De show Mas pra quem toca Também é difícil Porque você Acaba uma música A pessoa não acláude Então É meio programa de TV É um pouco É estranho Sabe? Pra quem toca Assim A experiência Eu não fiz nenhuma Eu nem sei Se eu gostaria Eu não sei Como é que eu vou me sentir Entendeu? Tocando Que é diferente Diferente Você tá filmando Uma coisa E você ter ali A resposta direta O olho no olho A vibração O canto junto Enfim Mas acho que as pessoas Também estão se acostumando Com esses novos formatos Quem consome música Talvez não Não queira se arriscar Pra ir pra um show Não sei Claro Vai ficar esperando aí Espero que tenham novas formas Não tem vacina O cara vai lá Espero que tenha Sei lá Novos formatos As pessoas estão falando De ter Eu vi alguns shows fora Que estão fazendo na Europa Com camarotes Com vidros fechados As pessoas podem assistir Vamos esperar Tem lugares públicos Na França Separado No parque Assim Bem separado E bem isolado Assim Ao ar livre É uma ideia Esse do drive Realmente eu não curti Mas tem muita gente Achei legal Fazendo link com os mestres Desculpa te interromper Porque os mestres Eles estão se adaptando Muito a isso Então eu vejo muito mestre Fazendo live Mestre que às vezes Nem tinha Instagram Já está fazendo live Que legal Estão pulando Do século XIX Para o XXI Entendeu? Direto Muito legal Então como negar Esse movimento Como a gente não Evitar isso Não tem mais como Então vamos deixar A coisa andar E ver o que vem É E tem o pessoal Que está usando Por exemplo Um estúdio Vai lá Junta a banda Toca Uma live Mas como você falou É frio Não tem o aplauso Do público E tal Tem Segue os protocolos Que é legal Para ajudar Enfim Toda a turma da graxa Aquela turma Que a gente fala De produtores Que vão ajudar O rodo e tal O cara pode preparar O cenário A luz e tal Isso é legal Porque ajuda Mas ao mesmo tempo É frio Como você falou Não tem o aplauso E tal E eu achei Que fosse parecido Com televisão Entrevistei Algumas atrizes Aqui no programa E elas falaram Que não tem nada A ver com televisão Que a televisão Tem Apesar de estar No estúdio Com a luzinha Fechada lá Tem um público Que são os técnicos Que ficam juntos E o diretor Que você sente A emoção ali No momento Você pode trabalhar melhor E que na live É você sozinho E diferente Curioso isso Enfim As pessoas estão Se adaptando Se os mestres Estão aí Fazendo lives No Instagram E tal A coisa está Não é? A coisa está pegando E a gente está aprendendo Diariamente Como preparar um programa Como editar Como enfim Todo mundo está Se virando É o que nos resta Netão Netão Estamos no finalzinho Do programa Quero agradecer Tua presença Está devendo agora Ixi Para o ano que vem Só Participação especial Aí No estúdio E também Quando estiver pronto Se você já der Um furo de reportagem Para nós O trabalho do seu pai O Paulinho Boca de Cantor A gente vai ter o prazer De recebê-lo aqui Bater um papo com ele Também Tem muitas histórias É uma figura incrível Na música popular brasileira Um orgulho para você Imagino E eu acho que ele também Tem um grande orgulho De tê-lo Como filho Porque você está fazendo Um trabalho Na pesquisa Maravilhoso Isso é fundamental O que você está fazendo Mesmo sem Ele fica aqui Durante muito tempo Ele era o pai do Betão Eu era o filho dele Agora ele chega nos lugares E fala Você que é o pai do Betão Ele morre Eu posso começar A entrevista assim Agora vamos falar Com o pai do Betão Ele vai curtir Então é isso A gente fica aí Marcando aqui Novas pautas E tem tanta coisa Que você mostrou De qualidade aqui Que a gente poderia fazer Uma programação inteira Você fica à vontade aqui Para ser nosso consultor Para lançamentos De toda essa turma Que você trabalha Tanta gente boa Muitos deles já estiveram aqui Felipe Cordeiro Saulo Duarte Muitas outras figuras aqui Marcelo Genesi E tudo mais Enfim Toda essa turma Que você trabalha Curumim Também Com a Annelise Estiveram com a gente Enfim Você fica à vontade Para nos ajudar Aqui na Curadoria da rádio E também Para trazer novidades Para a gente Aqui A rádio está aberta Para ser um trabalho Muito importante Muito legal É isso aí Então para o Aba Antes Admiro muito o seu programa Obrigado pelo convite Mais uma vez Obrigado pela equipe Toda aí também Que faz isso acontecer Sem eles Nada disso Rolado Sim Sem dúvida E conte comigo A hora que você precisar Qualquer dica Qualquer coisa Enfim Realmente é uma janela Pequena Para a gente falar de tudo Mas acho que a gente Conversou bastante coisa Estou feliz com essa conversa Obrigadão Que é isso E agora Depois do Abraço Virtual O que a gente vai ouvir Para encerrar Mestre Curió É isso que você estava propondo Não sei Falei É A gente acabou Como vai lançar Na próxima semana O Mestre do ADR Acho que seria legal A gente ouvir Essa faixa Seu Pastinha Que é do Mestre Curió Que por coincidência Ele é bisneto de Besouro Que é um grande capoeirista famoso Assim um ícone da capoeira E ele é um mestre incrível Tem 80 e poucos anos E está super ativo E aconteceu uma coisa Curiosa nessa produção Porque eu convidei o Mahal E o Mahal ouviu os discos todos O Mestre escolheu essa faixa Por causa do jeito do Curió cantar E da ancestralidade Que ele carrega ali na voz E tudo mais E acabou sendo Tendo um link muito forte Com o próprio trabalho do Mahal Da pesquisa dele Sobre o samba reggae Porque o Mahal Ele é um produtor incrível Ele ajudou muito A criar esse conceito De como traduzir o pagode Para a música eletrônica Que vem no Atocha Agora o Atocidade O próprio Baiano Ele tocou no Baiano Assiste um tempão Então ele é um cara importante Emblemático Dessa guinada Da música baiana Para a coisa mais eletrônica E ele encontrou Nessa faixa Um caminho De fazer esse diálogo De capoeira Com o samba reggae De um jeito moderno Onde o baixo cint Faz o papel de surdo E ele ainda Identificou Uma coisa engraçada Do Curió Ser meio um toaster Desse jamaicano Que vai jogando as coisas ali As rodias Jogando com as coisas Então ficou um resultado Muito legal Assim Ela é Carro-chefe Da divulgação Desse trabalho do México Acho que vale a pena A gente ouvir aí O seu pastinha Do mestre Curió Sendo visitado Pelo Marralpita Beleza Com essa a gente encerra E um abração virtual Saúde para a família E para você Aí em São Luís do Paraitinga E a gente vai te visitar E para comer um negócio Que você vai fazer Para nós aí Que você está fazendo Umas coisas boas Que eu estou sabendo Falou? É mesmo Um abração Olha aí Olha O abraço virtual É o que é possível Assim Fica meio esquisito Mas é assim Valeu então Tchau Betão Até a próxima Obrigado Tchau Beijo grande Até a próxima Até mais Seu pastinha chegava A B.E. reclamava Aí seu bimba Brigava Com seus bacarias Jogava de noite Jogava de dia Jogava domingo Até domingo Eu aprendi jogando Eu aprendi jogando gola Do 19 no Pelourinho Eu aprendi jogando gola Do 19 lá no velho Pelourinho Eu aprendi jogando gola A capoeira me ensinou a capoeira A capoeira me ensinou a amar A capoeira me ensinou a amar Eu sou forte Bateu uma rasteira Você não sou forte Eu sou forte E eu não sou forte A capoeira me ensinou a amar E eu rumore Eu sou forte A rota começava, a polícia chegava O couro comia, o samango corria Eu já joguei muita bola Me deram sem bota a bala Eu já joguei muita bola Lá na rampa do cai da Bahia Jogava seu bima, jogava bem mais também E também gostaria Tão baixinha me ensinou a capoeira A capoeira me segura a mão Eu sou forte, bateu uma rasteira Você não sou forte pra me derrubar A capoeira me segura a mão A capoeira me segura a mão Eu sou forte pra dar uma rasteira Você não é forte pra me derrubar Você não sou forte, bateu uma rasteira A capoeira me segura a mão O programa termina aqui Mas a programação da Rádio Brasil Atual Segue com a Hora do Rango Hoje reapresentando Escalene Fique com a gente A capoeira me segura a mão